Oi pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo beleza? Hoje vocês vão estar comigo na minha cozinha, não vou fazer pratos de dieta, eu vou fazer uma carne moída, normal gente, só que é tipicamente italiana, tá? Aqui na Itália a gente chama de ragu, então eu quero mostrar para vocês qual é a diferença da nossa carne moída no Brasil e a carne moída aqui na Itália. Logicamente muda também de região para região, eu aqui estou no norte da Itália, então acredito que no sul da Itália seja um pouquinho diferente, né? Mas a única coisa que eu adoro uma carne moída é pimentão, só que aqui eu não vou poder, eu vou fazer uma com pimentão e uma sem pimentão, porque meu marido não gosta de pimentão e eu adoro pimentão, adoro azeitonas na carne moída, tá? Então, vou trazer vocês mais um pouquinho aqui para perto, para vocês verem como é que eu faço o sugo italiano. Bom pessoal, aqui eu tenho dois dentes de alho, vou botar um pouquinho de óleo, óleo de girassol, agora eu vou tentar levantar um pouquinho só vocês aqui, porque eu acho que fica melhor. Bom, quando o alho está assim bem moreninho, agora eu boto a carne, olha, aqui, ó, carne moída, óleo de girassol, óleo de girassol, óleo de girassol agora vamos aumentar o fogo, vamos deixar dourar um pouquinho, eu não boto cebola, tá? Eu, é, no meu, que agora eu faço a carne moída aqui normal, aí o que que eu faço? Eu faço um outro molho com pimentão, com azeitona, com cebola, aí eu boto um pouco dessa carne moída no outro molho, que é só para mim, eu gosto mais, é, bem mais temperado, em vez, é, aqui eles gostam muito só com muita massa de tomate, entendeu? Então, é, sugo na Itália quer dizer molho, então aqui é, iragu quer dizer carne moída. Eu tô doida, gente, para comprar um telefone mais moderno, para eu poder fazer vídeos indireta para vocês, porque fica bem mais fácil também, né, para, é, um problema de edição, né? Olha, a carne moída é bem, ela é especial, toda, só carne mesmo, olha, não tem um nervo, não tem nada, nem gordura, porque senão meu marido não come, é, nem meu marido, nem as minhas filhas também, né? Eu já gosto de carne com um pouquinho de gordura, eu acho que a gordura, a gordura e o osso dá gosto na carne, também, então, é, eu gosto de, da carne, daquele pedaço de carne que tá bem juntinho no osso, né? Tipo assim, rabada, costela, então, porque o osso dá bem, é, gostinho. Em vez, aqui em casa, não, eu acho que é só eu mesma que como assim. Ó, não deixa dourar. Ó, não deixa dourar. Gente, a alma do sugo italiano, do ragu, está aqui, gente, olha, cravo, tá, da Índia. Eu gosto de botar, antigamente eu botava ali, como minha sogra me ensinou, né, eu jogava ali, depois ela tirava, só que eu sou muito mais prática, então eu boto aqui dentro, isso aqui é um filtro de chá, tá, então eu jogo aqui dentro, quanto eu quero, geralmente eu boto 10, tá, um pouquinho assim, tá, não tem problema, porque, é, tá vendo, eu boto assim, aí depois eu fecho, ó, fecho aqui e jogo aqui dentro, gente, só que aqui eu vou encher ainda de molho, de tomate, tudo, né, direitinho, ó, deixar, pegar um pouquinho assim, o toalho, tá vendo, agora, a outra alma do molho de carne moída, é, gente, é o vinho, não tem, é como não botar vinho, olha, e tem que caprichar no vinho, não tem que ter pena não, tá, ó, capricha mesmo, porque é a alma do, do, essa carne moída tem diversas almas, né, gente, pelo visto, ó, e agora vamos pôr a massa de tomate, ó, ela é massa de tomate, bem, ela é só massa de tomate, não tem pedaços, não tem semente, ó, depois, no final, quando já tá cozido, aí que eu boto, é, a salsinha, né, que é imposta, né, de salsinha, boto, posso botar também, é, eu acho que é manjericão, basílico, né, basílico, não sei como é que se fala aí no Brasil, eu sei que é, aqui é basílico, muitos conhecem também como basílico, mas se eu não me engano, que em português é manjericão. Agora vamos pôr o sal, o sal, é, sempre o sal de, é, de uma localidade daqui, tá, ele é um sal bem, é, vamos dizer assim, até doce, gente, porque ele é muito agradável, né, quando, no paladar, ele é muito agradável. Agora, por último, mas nem por isso menos importante, a nossa pimentinha, ó, bom, gente, é isso, agora, tá vendo, viu, que aqui, o cravo, o vinho entra no cravo, deixa aquele gostinho delicioso de cravo, bom, pessoal, agora eu vou deixar tampado, eu vou abaixar o fogo, e essa carne vai ficar aqui, cozinhando, por três, quatro horas, esse é o outro segredo, tá bom? Então, no final, eu volto, tchau! Olha, gente, três horas aqui cozinhando, olha como é que ela fica, a minha pimentinha, eu gosto sempre de amassar assim um pouquinho, depois eu tiro ela, porque meu marido não gosta de ver pimenta, ele gosta um pouquinho do gosto, mas não gosta de ver a pimenta. Agora, isso aqui, tá vendo? Isso aqui eu tiro, deixa escorrer bem. Agora, é, vou botar um pouco dessa carne moída na panelinha, que é só pra mim, depois a gente prova de sal, pra ver se já tá bom, e aqui, gente, olha, eu vou botar o pimentão picado, e a azeitona, que eu adoro a azeitona na carne moída. Agora, aqui eu boto mais um pouquinho de vinho, eu vou botar o pimentão, eu vou botar do pimentão, e tímela onde-l frita, eu vou botar o pimentão, ashr Pessoal, agora eu vou deixar aqui cozinhando ainda por meia hora, tá? No fogo bem baixinho e depois eu volto. Pessoal, olha como é que ficou o meu molho de carne moída, né? Eu não gosto dele seco, tá? Porque geralmente, aqui também se chama bolognese. Então, só que a bolognese tem muito mais massa de tomate. É muito carregado no tomate, hoje eu não gosto muito. Então, esse é o tal do famoso ragu, que eles chamam aqui. Olha como é que ele fica. Fica muito grosso, né? Eu gosto dele assim, mas também tem um molhinho, tá vendo? E aqui do meu marido ainda tá fazendo, ainda tá terminando de... Eu botei mais vinho ainda, ainda tem que secar muito, porque ele gosta só quando fica aquele óleozinho vermelho, tá? E a carne, mais nada. Bom, pessoal. Eu quero muito saber como é que vocês fazem o molho de carne moída de vocês. O que vocês usam, tá? Eu vou fazer o meu macarrão, né? Que eu já tenho, vocês conhecem. Tá aqui, eu vou deixar aqui linkado aqui no card. O meu talharim. Só que dessa vez eu fiz de favas. Uma delícia. E o que tá aqui é de grão de bico. Farinha de grão de bico. É a mesma coisa, o mesmo método, né? Só muda mesmo a farinha. Então, você querendo de favas, não tem nenhum gosto. O de grão de bico já tem um gostinho assim, um pouquinho, né? Mais acentuado de grão de bico. Mas a fava não. A fava não tem gosto de nada. Então, fica muito, muito parecido com o macarrão normal. Talharim. E eu vou usar, né? Como é um legume, a fava, eu vou usar o meu molhinho de carne moída. Tá bom, gente? Bom, pessoal, por hoje o vídeo é esse, tá? Eu quis muito fazer, porque tem muita gente que me pede pra fazer comidas italianas. Bom, então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um joinha pra mim. Não se esqueçam também de se inscrever, se por acaso vocês ainda não foram inscritos, tá? Acione o sininho, gente. Que aí vocês vão ficar a par de todas as notificações, né? De cada vídeo, vocês vão ficar sabendo logo, né? Quando eu postar um vídeo. E comentem, deem sugestões, né? Do que vocês querem que eu faça. Eu sei que tem muita gente ainda nova aqui. Agradeço a todos vocês por serem inscritos, né? E, gente, é isso. Um beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. O próximo vídeo vai ser de divulgação de canais. Então, se você quer que eu divulgue o seu canal, se inscreva e fala, Mônica, hashtag divulgue meu canal. Ó, gente, que delícia o cheirinho aqui, tá? Olha, o cravo da Índia na carne. Olha, vocês provem e me diz aí como é que foi. Se vocês gostaram ou se vocês não gostaram. Um beijo. Fui.